Salve, salve meus queridos colegas internautas, mais uma vez, eu, César Filhos Bino, diretamente aqui da suíte, aqui da Vega Produtora, onde que a gente faz o comando de todos os trabalhos aqui da Vega, é a suíte de edição, onde que eu edito os trabalhos dos clientes para as redes sociais, e às vezes para a TV aberta e TV a cabo, e muitos casos agora, né, agora o que está mais em alto, que está girando bastante aqui, é a locação do estúdio do podcast, que está logo aí na frente. Ah, esqueci de tirar a cola ali da cola de silicone que eu coloquei no vidro ali para colar um equipamento ali, esqueci de tirar a cola. Então, eu trabalho aqui nesse espaço, é um espaço bem compacto, né, um espaço pequeno, compacto, mas bem funcional, com equipamentos bem de ponta, a mesa é uma Mac, com uma qualidade extraordinária, e os microfones do podcast são bem legais também, trabalho com, eu tenho a KG aqui, microfone KG, eu tenho o microfone Sony sem fio, eu tenho uma mesa para externa de DJ bem legal, aquela mesa ali. Ah, são muitas coisinhas aqui, faz acontecer o trabalho da gente. É nessa ilha aqui que eu estou editando o filme, o som que vem das marquises também, é nessa sala aqui que, na verdade, é a sala de reuniões que eu tenho com a Tatianisa, que está sendo a minha protagonista, que está sendo a protagonista do filme atual, então é nessa sala que eu estou, que a gente tem muitas discussões, reuniões e tal, que a gente faz os planejamentos das cenas, é tudo aqui. Eu vou levar vocês comigo agora no estúdio do podcast. Então, pessoal, aqui, aqui é o estúdio do podcast, ali do lado da suíte, tem esse vidro aqui, cheio de espumas, essas espumas ajudam a cortar bastante o ruído que tem, né, da rua, e tira bastante o eco também, né, que tende a reverberar quando não tem essas espumas, essas espumas facilitam muito. Aqui é o preview do que está indo para o ar, para o apresentador que senta ali na, que senta nessa cadeira, que pode ter uma ideia legal do que está indo para o ar. Ali que rola também o teleprompter. E é isso, esse é o estúdio do podcast. Para desligar essa TV, eu vou ligar ela, tá, pessoal? Espera aí. É tudo bem moderno, é tudo bem ágil, né? É tudo no controle remoto, é tudo rápido de manusear as coisas. É muito bom. Aqui eu tenho um mouse aqui, aqui também tem um teclado sem fio para cortar as câmeras, quando o apresentador quer cortar as câmeras, quando não tem um profissional lá para cortar as câmeras, o teclado sem fio vem para cá e corta as câmeras no teclado. É bem legal, bem funcional. Aqui tem mais equipamentos, tem lentes, copos, carrinhos. Esse é o meu espaço. Aqui que eu faço as reuniões da WEG, em muitos casos, com futuros clientes. Além de ser o meu escritório, aqui é o meu escritório, pessoal. É aqui que eu fico queimando o cérebro, queimando os neurônios aqui com as dívidas, com os boletos. É aqui que eu esparramo aqui as contas e fico trabalhando aqui. Aqui é o meu escritório, o escritório da WEG Produtora, também estúdio de podcast, tá bom? Obrigado, pessoal, é isso aí. Eu espero que você venha aqui também produzir um material com a gente, gravar um vídeo com a gente, um podcast. E na outra oportunidade eu vou falar um pouco do outro estúdio que a gente tem lá em cima. A gente tem mais dois estúdios na parte de cima. Aí, em outra oportunidade, eu gravo um vídeo falando desses, mostrando esses lugares. Então, eu mostro, eu faço questão de mostrar, porque também, ao mesmo tempo, que é bem compacto, bem funcional e é uma estrutura simples também. Não é nada assim extraordinário, né? Esse estúdio aqui é para atender qualquer tipo de cliente, qualquer tipo de pessoa. Aquele que está com o bolso recheado e dinheiro sobrando é aquele que está sem condições. Então, a gente atende vários tipos de público aqui. A WEG é para isso, para atender todos os públicos. Para quem sonha em ter um podcast, para quem está com vontade de ter um podcast, eu vou levar você para lá, vocês para cá comigo, vem. Ok, é isso. Encerro onde eu comecei. Me despeço de vocês, meus amigos. Me despeço de você, em principal, que está aí focado aí com a gente, está seguindo a gente. Em principal, você, que está botando, bota a maior fé no meu trabalho, nos trabalhos aqui da WEG. Eu estou te esperando para um café, tá bom? Na outra oportunidade, eu vou mostrar a cozinha compartilhada, que é bem legal ali. Ali a gente tem o café expresso, a gente tem um espaço ali para fazer coquetel. Às vezes tem cliente que aluga o estúdio, faz coquetelzinho para recepcionar os convidados. Eu acho isso bem legal, fica bem interessante. E é isso, pessoal, tá bom? Meus amigos, meus top 10, um beijo grande no coração de todos. Valeu, top 10! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto